Existem várias formas de estudar o nome das notas musicais no braço do instrumento. A que a gente vai usar vai ser o seguinte, a gente vai pensar nas notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó da seguinte forma, a distância de uma nota para outra vai ser de um tom, com exceção do Mi para o Fá e do Si para o Dó, nessas vai ser de meio tom. Então vai ficar assim, de Dó para Ré, intervalo de um tom, de Ré para Mi, um tom, de Mi para Fá, meio tom. Vou fechar os dedos aqui, de Fá para Sol, um tom, de Sol para Lá, um tom, Lá para Si, um tom, e de Si para Dó, meio tom. Aqui no instrumento vai funcionar da seguinte forma, Para andar um tom a partir de determinada nota, a gente pula uma casa E para andar um semitom, ou meio tom, a gente passa para a próxima casa, ou seja, não pula nenhuma casa Bom, aqui na sexta corda, solta, sem prender nenhuma casa, a gente tem a nota Mi Qual nota vem depois do Mi? Dó, Ré, Mi, Fá. A distância de Mi para Fá é de um tom ou um semitom Dó para Ré, um tom Ré para Mi, um tom Mi para Fá, meio tom Então a gente simplesmente vai para a próxima casa, que é a primeira Ou seja, não pula Que nota vem depois do Fá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol De Fá para Sol, um tom ou um semitom? Um tom Então a gente pula uma casa Bom, então aqui a gente tem um Sol Que nota vem depois do Sol? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá De Sol para Lá, um tom ou um semitom? Um tom Então a gente pula uma casa Tá, aqui a nota Lá Que nota vem depois do Lá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si De Lá para Si, um tom ou semitom? Um tom Então pula mais uma Depois do Si Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si A gente começa a escala de novo Que seria o Dó Si para Dó Semitom Então a gente só anda uma casa Não pula nenhuma Aqui se eu fosse seguir Depois do Dó Vire o Ré, né? Distância de um tom Pulava uma Depois de Ré Vem o Mi De Ré para Mi Mais um tom Então a gente pula mais uma Depois viria o Fá Meio tom De Mi para Fá Meio tom E assim por diante Bom, agora vamos para a corda Lá Aqui é a quinta corda Bom, solta Ela é a nota Lá Depois de Lá vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si De Lá para Si A gente tem um tom Ou um semitom Um tom Então nesse caso aqui A gente pula a primeira casa E vem para a segunda Bom, aqui é a nota Si Depois de Si Que nota vem? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Dó Si para Dó Um tom ou um semitom? Um semitom Então a gente só muda para a próxima casa Depois de Dó Vem Dó, Ré Um tom ou um semitom? Um tom Então aí pula mais uma Próxima corda A quarta corda A gente tem a nota Ré Solta Depois do Ré Dó, Ré, Mi De Ré para Mi A gente tem um tom ou um semitom? Um tom Então a gente pula a primeira casa E vem para a segunda Depois do Mi Que nota vem? Dó, Ré, Mi Fá Um tom ou um semitom? De Mi para Fá Um semitom Então não pula nenhuma Só arrasta Depois do Fá Dó, Ré, Mi Fá Sol Distância de um tom Então a gente pula uma casa Está aqui a nota Sol Próxima corda Corda Sol Terceira corda Depois da nota Sol A gente tem a nota Lá Distância de Sol para Lá Um tom Então a gente pula a primeira E vem para a segunda Depois de Lá Nota Si De Lá para Si Um tom Pula E de Si para Dó Meio tom Um semitom Então Só andou uma casa Segunda corda Nota Si Depois de Si Vem a nota Dó Distância Um semitom Então a gente só Vai para a próxima casa Depois de Dó Vem a nota Ré A gente pula uma De Ré para Mi Mais um tom Primeira corda A corda Mi Depois de Mi Fá Distância Semitom Depois de Fá Sol Distância Um tom Depois de Sol Lá Distância De um tom E assim Por diante Bom, mas aí pode ter ficado Uma dúvida Nas notas Em que Andamos um tom Pulamos uma nota Por exemplo De Sol Para Lá Ficou uma nota Aqui No meio Que nota é essa? Bom Aí entram Os acidentes Que são os sustenidos E bemóis Sustenido É quando eu pego uma nota E elevo ela Em meio tom Por exemplo Se aqui é nota Sol Eu andar uma casa Eu vou estar elevando ela Em meio tom Ou semitom Então essa nota aqui Vai ser um Sol Sustenido E também Eu posso Baixar Voltar Meio tom Que no caso Seria Um Sol Bemol Certo? Bom, então aqui Eu tenho a nota Sol Natural Se eu elevar Meio tom Eu tenho um Sol Sustenido Se eu pegar a nota Sol E voltar Meio tom Eu tenho a nota Sol Bemol Da mesma forma Com Lá Nota Lá Aqui seria um Lá Sustenido E aqui Seria um Lá Bemol Aí pode ter surgido Outra dúvida Essa nota aqui Não era um Sol Sustenido? Exatamente Aí acontece a Enarmonia Que é quando a gente Tem dois nomes Diferentes Para uma mesma nota Então essa nota aqui Ela pode ser Tanto o Sol Sustenido Quanto o Lá Bemol Da mesma forma Por exemplo Se fosse em outra nota Por exemplo Vamos pegar aqui Nota Ré Embaixo Ré Ré Sustenido Ré Ré bemol Ré 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 Obrigado.